No bairro Nossa Senhora das Graças, a Capelinha de Palha, a chuva desta madrugada deixou famílias desabrigadas. Na rua Sanção Castelo Branco, móveis ficaram no asfalto. Em pouco tempo a água subiu e olha só onde veio parar a geladeira, na porta de casa. Aqui do lado de fora, o que sobrou de um ventilador na calçada. Esta casa está interditada juntamente com esta casa vizinha. Aqui o estrago foi bem maior. Mostra lá a marca na parede. Foi exatamente naquela altura que ficou a água dentro da casa. A dona da casa conseguiu pular para a casa vizinha subindo numa escada. Ele estava deitado, eu chamei ele, ele estava deitado. Aí eu fui pular o muro dos vizinhos, saí pela dentro e ele, enquanto a água deu que rebentou o portão, ele saiu aqui da água levando ele. E foi muito rápido? Foi, muito rápido. Bom, a casa está interditada, como vocês podem ver. Ontem mesmo de noite veio aqui o corpo de bombeiros e eu queria que o nosso cinegrafista mostrasse lá no fundo. Lá atrás tem uma galeria e quando chove muito forte que esta galeria entope, transborda e todas essas casas aqui são inundadas. Desta vez só duas residências ficaram completamente destruídas. Sempre acontecia, mas não desse jeito, viu? Porque agora, dessa vez agora, o encheio foi maior, viu? Qual é o problema maior? O problema maior é a boeira, a boeira que está entupida lá no fim. É a galeria que passei no fundo? É, a galeria, está tudo entupido, entupido. Aí fico entrando nas casas e enche demais. O outro foi coisa horrível, foi coisa horrível. Encheu tanto, tanto que está dando pra gente acontecer isso aí. Os bairros da Zona Norte foram os mais atingidos com as chuvas na capital. O pasto amanheceu verdinho e a lagoa atraiu as garças. Mas ao lado da beleza bucólica, as marcas da destruição. A água danificou o aterro da avenida em construção e os trabalhadores passaram o dia de braços cruzados. Estrago mesmo foi no Parque Brasil 2. O campinho de pelada virou piscinão. Muitas ruas tomadas pelo Lamaçal ficaram intrafegáveis. As águas da chuva inundaram casas. Esta é a segunda vez que a moradora desta casa sofre com a chuva. Isso aqui, na verdade, caiu a chuva do final do ano passado. E ela continuava morando aqui. Só que agora não tem mais condição, não é, dona Lúcia? É, não tem condição não. Ontem mesmo, esta casa, onde eu bateu a água, encheu de água, minhas coisas, tudo aí já não tem mais nada. Já acabou com tudo mais. Já não tem mais nada nessa casa, porque essa água já acabou. E agora? A senhora vai para onde? Agora estou aqui no meio da rua. Não tenho para onde não, porque não tenho como alugar, porque não tenho dinheiro para poder pagar o aluguel. Nesta rua, várias casas foram invadidas pela água e pela lama. Aqui na casa do seu Leonardo, também foi a segunda vez que a chuva causou estragos. Olha só a situação. Todos os móveis tiveram que ser tirados de dentro de casa. Está tudo aqui para secar, mas o estrago é grande, não é, Leonardo? É muito grande. É a segunda vez que isso acontece aqui, né? Então a gente está pedindo aí a compreensão das autoridades. Certo que esse bairro aqui já começaram a calçar aqui, o Parque Brasil 2, né? Mas tem muitas ruas que estão calçando, ainda não há uma necessidade maior, mas aqui está havendo uma necessidade maior, né? Para poder fazer esse calçamento, a gente necessita. Eu sei que todo mundo aqui necessita esse calçamento, mas para poder vir melhorar, a gente está precisando mais, né? Porque aqui a água que você vê está chegando a 3 metros de altura aqui no meio da rua, dentro de casa. Então já perdi a média dos meus móveis quase tudo, já perdi.